Música inédita do Roberto Góes e do Herácio do Sagrado Composição, meu amigo, Rony Gouveia de Belém de Maria Quem manda que sou eu, viu? Você manda bem pouquinho Quem manda que sou eu, faz o que eu quiser Cachorra, não venha tirar onda pra cima de mim Não vim botar boneco querendo a minha cara Demais, vim abaixar meu sonho e me chamar de cachorrinho Vim abaixar meu sonho e me chamar de cachorrinho Sou eu, sou eu, sou eu que mando aqui Sou eu, sou eu, sou eu que mando em mim Sou eu, sou eu, sou eu que mando aqui Sou eu, sou eu, sou eu que mando em mim Você manda em mim bem pouquinho, viu? E a coisa, Roberto Góes, esse meu nome Nos teclados, ele, Erasmo, a metralhadora musical Quem manda que sou eu, sou eu, faz o que eu quiser Cachorra, não venha tirar onda pra cima de mim Não vem botar boneco querendo a minha cara Demais, vim abaixar meu sonho e me chamar de cachorrinho Cachorra, vim abaixar meu sonho e me chamar de cachorrinho Sou eu, sou eu, sou eu que mando aqui Sou eu, sou eu, sou eu que mando em mim Sou eu, sou eu, sou eu que mando aqui Sou eu, sou eu, sou eu que mando em mim Manda um abração a Liene Produções Em São Vicente Ferre, do Guarda Vagem Roberto Voz, esse é o meu nome Pra você entender, meu velho Manda um abraço